O Guipa, o Guipa é agressivo demais, o Guipa grita demais, o Guipa, amor, tá prontinho pra se perder. Já se perdeu, tenta recuperar, se perde de novo, e eu gosto da forma que o Bruno Cardoso briga. Ele é elegante pra brigar, mas ele é do embate e é esse tipo de jogador que eu gosto. Guipa chama Bruno de mentiroso, o ator se defende, é o que emendou. Ou é o próximo? Bora lá, meu amor. Eu também não entendeu o que eu disse. Eu vou falar o que eu falei. Só você entende o que você fala, sabe por quê? Porque você é um mentiroso e não é um que você quer me dar. Eu que sou mentiroso. Então pega o vídeo de você falando da Pink e aí depois a gente vê. Mas sobre o que eu falei, sobre o que eu falei, Raquel, posso falar? Você não vai ganhar o Brasil na mansão, não. Pode falar, Bruno. Só um minutinho, só um minutinho. Tô tranquilo, pode falar. Sobre o que eu falei, foi porque ele, na minha frente, se levantou dizendo que nunca tinha falado o nome da Tati Pink pra ninguém. Ele, um dia antes, tinha falado sobre o incômodo dele com o canto dela junto com a JJ e que, inclusive, não gostaria que a JJ tivesse subido. A hora que eu apontei a mentira, eu apontei e eu falei o conteúdo da conversa. O que eu disse pra Kátia e pra mais pessoas, inclusive, foi que talvez eu não tivesse que ter dito o conteúdo. Porque eu não precisava expor o conteúdo. E sim que ele tinha dito sim. Foi isso que eu falei, não sei se foi isso que você entendeu ou o porquê que ele não entendeu isso que eu disse. Vendo como ele se explica bem? Ele se explica bem. Ele sabe ali. Porque, gente, é muito... Deus me perdoe, mas o céu tentando responder ao Haddad, pra quem assistiu, começou a me dar desespero, gastura, falta de ar, porque não vai. O texto não vai, não caminha. Quer chegar aonde? O Bruno não. O Bruno Cardoso, o Bruno Palhaço, você viu como ele sabe se explicar? Ele pontua aquilo que é importante pro público entender. Ele é claro. Ele é claro. Dentro de um reality show, a gente precisa ser claro. A gente tem que se fazer entender. Eu já falei milhões de vezes pra vocês a importância adoratória pra se fazer entender. O Bruno Cardoso, ele é claro. Ele sabe o que ele tá falando. Ele lembra o que aconteceu. Ele traz os pontos que são importantes naquele momento, ainda mais numa ao vivo e votação. É esse tipo de jogador que eu gosto. E tô vendo que muitos de vocês também estão se dentro de sufecados.